Como um jovem recém-formado ou ainda em formação pode conseguir uma vaga nesse mercado tão estreito e concorrido, principalmente nesses tempos de crise? Rana Almeida sabe a receita. Pasmem, ela só tem 22 anos e já possui dois empregos, faz faculdade, comprou um carro e até financiou um apartamento. Enquanto eu era menor aprendiz, eu também fui estagiária de informática. O meu primeiro emprego realmente se deu aos 19 anos, quando eu deixei de ser estagiária e menor aprendiz. Como eu pude conseguir isso tão nova? Eu era muito dedicada, às vezes eu escutava comentários de alguns colegas de trabalho como Ah, Rana, tu é besta, tu fica trabalhando horas a mais, tu fica estudando muito sobre a empresa. Só que isso foi essencial para a minha efetivação. Assim como Rana chegou lá, Marcela Vieira também quer. A jovem de 19 anos já deu o primeiro passo. Ela é aprendiz legal no grupo Mirante e para conseguir essa oportunidade, a garota teve que se destacar na seleção. O modo que a gente se veste, o modo que a gente fala, o meio que a gente se comporta junto com os outros que estavam ali junto comigo no dia da entrevista aqui. Cada etapa que eles davam para a gente, a gente tinha que superar aquele obstáculo. Então eu fui dando o meu melhor. Agora, claro, Marcela sonha com a efetivação. Eu quero ser, provavelmente, ser efetivada aqui. Mas se eu não conseguir, eu vou tentando indo assim que eu posso. Mas se eles não conseguirem me efetivar aqui, lógico que eu vou ter que procurar outros empregos, concursos públicos para mim poder fazer. Então assim, a gente vai tentando. E lembra da Rana? Pois é, ela tem um recado importante para quem almeja conquistar o emprego dos sonhos. Conquistar uma vaga no mercado nos dias de hoje não é tarefa fácil, porque o país está passando por uma situação delicada e requer muito esforço, muita dedicação. O meu conselho é, tenha um foco, tenha um objetivo. É isso aí, Liliane. Aqui no estúdio eu converso mais uma vez com o Ricardo Carreira, consultor de carreiras, você já conhece. E, Ricardo, quais são as exigências do mercado de trabalho hoje para o jovem? Bom, a qualificação hoje ela é fundamental e indispensável. A gente observa que existe um número muito grande de pessoas desempregadas, principalmente nessa faixa etária mais jovem, mas a gente percebe também que boa parte desses desempregados, ou a grande maioria, eles na realidade não têm qualificação. Então a gente observa que em algumas áreas do conhecimento, algumas áreas profissionais, existe falta de pessoas qualificadas. Então as empresas, as organizações, elas estão buscando essas pessoas, enquanto que a grande maioria que está nas filas, que ficam buscando, infelizmente não tem a qualificação que é imprescindível para determinadas áreas. E que habilidades o jovem deve possuir para facilitar essa entrada aí no mercado de trabalho? Olha, primeiro o jovem tem que ser muito ousado, né? Eu acho que a ousadia é muito importante. Então você precisa buscar o conhecimento a todo custo, né? Eu sempre falo isso até para os meus alunos. Você estar fazendo um curso, seja no nível de graduação, pós-graduação, até ensino médio, ensino técnico, não é simplesmente você passar pela instituição que você está. Você tem que viver aquilo, aprender, entender, conversar com as pessoas, fazer uma rede de relacionamentos, fazer relacionamentos com professores, com outros alunos, buscar realmente participar de tudo que a instituição oferece. Para quê? Para que você tenha condições de, ao se formando, ao terminando aquele grau, ter realmente efetivamente o conhecimento. Porque não basta só você escrever no seu currículo o que tem. Hoje as empresas elas te testam e avaliam realmente se você conhece aquilo ali. Então você tem que se preparar para aquilo, passar efetivamente por aquele curso, mas viver, não simplesmente ter o canudo, o certificado, que aquilo ali já não é tão importante quanto antes. E para concluir, qual o caminho o jovem deve tomar para entrar no mercado de trabalho? Quais são as dicas que você dá aí para finalizar? Bom, primeira coisa, dedicação. As oportunidades elas não vão cair no céu. Não adianta você ficar guardando em casa, esperando, e algumas pessoas criticando, dizendo que não tem oportunidade. Você tem que buscar essas oportunidades, tem que se dedicar. E quando eu falo de dedicação, eu estou falando de comprometimento, eu estou falando de esforço, de você realmente estudar, buscar, conversar com outras pessoas. A gente tem que saber usar as ferramentas que nós temos à disposição. Eu sempre falo, a rede social, o WhatsApp, etc. São ferramentas maravilhosas de cu e profissional também. Infelizmente, as pessoas usam, uma parte das pessoas usam apenas com outros intuitos. Mas existe um intuito profissional, você está se mostrando no mercado. Existem as redes sociais mais profissionais, como é o caso do LinkedIn. Mas as próprias redes sociais, digamos, de entretenimento, elas também são portas de entrada. Porque hoje, nós temos que não só acreditar naquilo, mas mostrar aquilo que nós somos, para que as pessoas que vão nos contratar realmente acreditem no profissional que somos. Então, a dedicação é muito importante, a busca, a procura, não desistir, obstáculos vão existir. Nós estamos vivendo um momento difícil hoje na economia, mas isso não quer dizer que a gente vai desistir das oportunidades. Eu trabalho todos os dias com muitos jovens, a nível de graduação, de pós-graduação, e a minha palavra de ordem é, gente, vamos acreditar, a gente não pode desistir. Eu vou desistir do país? Não vou. Então, esses jovens, que é quem, dentro de pouco tempo, vão tomar conta do país, vão gerenciar, eles têm que acreditar no futuro. E eu também acredito que isso vai acontecer com a devida dedicação. Obrigada, novamente, pelos esclarecimentos. Obrigado. E até segunda que vem. E até segunda que vem.